Se minha mãe me aporta, eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe, aquela ideia, me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, vai com Deus, que este mundo interesseu Eu sei que ela nunca compreendeu